Música Nós temos um problema antigo aqui, inclusive a pedido da própria comunidade, dos moradores aqui próximos, sobre problemas com acidente. Então existe um pedido há mais de 10 anos que nenhuma atitude tinha sido tomada. Nos procuraram, revitalizamos isso através do governo, fizemos encaminhamentos, fizemos todos os estudos para gerar o mínimo de impacto possível, tanto que hoje nós vamos suprimir apenas quatro árvores, existe uma proposta de melhoria nesse próprio canteiro. A comunidade se propôs a ajudar, uma vez que é a principal beneficiada e hoje a administração prevê isso de segurança para os nossos usuários das vias, dos moradores próximos e não deixando de se preocupar com o meio ambiente também. Existiu o projeto inicial que mandou para debate, nós chegamos a fazer um segundo projeto, um estudo e o que foi mais prático e de maior segurança foi esse projeto que eles apresentaram de intervenção aqui no canteiro para criar essa faixa de aceleração. Há 20 anos atrás, a nossa primeira luta foi com a construção daquela passarela, que você pode mostrar ali em cima, pelo fato de acontecer muitos acidentes, o nosso primeiro, imagina, há 20 anos atrás. E depois, durante todos esses anos, a gente continuou nessa luta para que tivesse uma redução na velocidade nesse trecho aqui, para que o morador do Novo Cruzeiro pudesse acessar o sentido centro com um pouco mais de segurança. E o ano passado, através de contato com algumas autoridades, nós conseguimos que o DENIT viesse até aqui fazer essa intervenção e uma análise para a gente do que poderia ser feito. E no primeiro momento, o que nós queríamos mesmo era essa pista de aceleração que hoje está sendo iniciada. Mas como era uma coisa emergencial, foi feito o quebra-molas, que reduziu, eu acredito, que mais de 50% o perigo ali deu mais segurança para as pessoas acessarem o sentido centro. E hoje, concluindo, iniciando os trabalhos de conclusão, nós conseguimos essa vitória. Mas eu quero enfatizar que é uma luta da AMBANOC, de anos, passou por vários presidentes que vêm lutando com isso. Então, hoje, eu, como uma das representantes aqui, a gente está muito feliz, até emocionada, da gente saber que a nossa luta não foi em vão. A gente está conseguindo, porque o mais importante, eu acho, é preservar a vida acima de tudo. E aí E aí Obrigado por assistir.